Sejam bem-vindos a mais uma viagem aqui no nosso canal. E sabe para onde nós vamos levar hoje? A Port Stiffens. Essa cidade que fica a 3 horas de Sidney é cheia de atividades. Teve passeio de quadriciclo. Nós andamos de barco com direito a reboque. Passeio pelas maravilhosas dunas de Anabem. Isso sem falar nas praias que são um espetáculo à parte. Acompanhe agora tudo conosco. E aí, Marcelo? Tudo bom? E aí? Bom, galera, e como vocês também devem ter percebido, dessa vez a gente está contando de novo com a presença do Boquinha e da Marcela. A Santana ali vocês já conhecem. Cafézinho da manhã. Bem chique. Posso comer? Eu achei que fome. Vai, vai. Isso aqui é. Vamos, Paulo. Esse é o B&B que a gente alugou Porra, tem visto a filmar mesmo É, tu é bucha Ó, já dá pra lavar o banheiro com essa bucha Já tem visto aqui, ó Pedrinho, pás E carai, Mônica, vamos ter que dormir juntos Ó o Tristão, tô Tristão, hein Tá gostando? Mas foi boa, foi boa, caiu bem assim Eu lembrei do rádio mandando um erro Então, acabamos de chegar aqui em Port Stiffan Estamos dando uma volta de reconhecimento da cidade Que, por sinal, é uma grafinha Minuto de sabedoria com o Boquinha Ó o que eu te falei do vento, tá vendo? Ah, Toninha, aquele lugar que a gente gosta O Rosenberg Beer, lá que a gente não sabe falar o nome Quando estiverem em Port Stiffan Não esqueçam de andar carregado Com uma caixinha Pra você poder usufruir Cede uma música Toca na balada Vai, Mônica Tá, Marcelo, entrou, ou Mônica? Tá legal, ela tá especializando Ela gosta Cárcio do dia Estamos indo para o farol daqui de Nelson Bom, chegamos, enfim O nosso primeiro churrasco aqui, ó Temos aqui o churrasqueiro Boca O que você tá fazendo aí, Boquinha? Eu tô curtindo uma tia, né? Churrasquinho, tinha balada Aí, ó, a carninha do Boquinha Jantarzinho Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Chegamos na nossa primeira pé do dia Denise, baby Olha a cor dessa água Que coisa mais linda Chau, tchau, 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 tchau I'll be on both sides big, high and low If I hide my way, never let you go Let's get together and forget all the troubles and just blow I don't want you to go, I need to be closer to you now It's time to finish the camp number one and let's go to the beach number two Come with me Hey, Marcella, 1km, Marcella 1km When you come here to Wreck Beach, you have to place your car in Box Beach And then you take a road to the beach to get to the desert beach Just for you, just give a shot We're getting here, what's the name of this beach? Fox Ridge Let's see if this beach is good I'm getting here, what's the name of this beach? Fox Ridge She don't want nobody to help them She sees stars and rock and shit I'll be on both sides big, high and low If I hide my way, never let you go I'll be on both sides big, high and low You're on both sides big, high and low If I hide my way, never let you go I'll be on both sides big, high and low High and low, high and low If I hide my way, never let you go o último café da manhã de 2021 com pão de queijo quentinho passei de quadriciclo agora e aí Muito massa, né? Que programa irado! Hora de conhecer mais uma praia, One Mile Beach! Ok, é o nosso homem multi-ação, faz café da manhã, arruma isopor da praia, monta uma barraca como ninguém, o cara é muito uso, é o protagonista da vida real. Música 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 Minuto de sabedoria com o Boquinha Música 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 Essa praia daqui, ela é muito famosa pelo passeio de camelos, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, tem coisa melhor para fazer aqui. Música 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 Aqui eu e o Boquinha, último dia do ano de 2021. Minuto de sabedoria com Boquinha. Galera, vou falar uma coisa para vocês, aproveitem a vida, aproveita, faça tudo o que dá para fazer, beijem na boca. Eu sou um amante, sou o último romântico, é o que dizem. Obrigado, irmão. Obrigado. 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 Voltando o carro. Ê, Boquinha! Estamos aqui arrumadinhas para ir para o passeio de barco. Boquinhas, as mulheres tudo arrumadinhas, e o Boca, ó. Boca tudo vagabundo. Hoje é dia de passeio de barco. Aí, o show já vai começar. Ih! O passeio nesse barco aqui custou 290 dólares por 4 horas de passeio. Cabe até 6 pessoas. BASAMOS 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 Pode pegar. Essa é a galera da avião. Para, bota! Se brinca agora nessa na ronda. Somos piratas, do que dá uma cacinha. Ó, Boquinha! Boquinha! Pode levar. Cumprindo a da dentro do meu capitão, capitão Chaca vem dançando com a galera, nessa aventura que é pura emoção. Olha a onda! Onda, onda, olha a onda. 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 Isso aqui, ó. Vai te molhar, vai te banhar, vai se afundir, vai a balada. Vai te molhar, vai te banhar, vai se afundir, vai a balada. Olhou o seu gostitinho. Molhou a barriguinha. Molhou o seu pés! Vamos sair dos desglados. Isso aqui é tiranão. Tira a manga, tá? O barco quebrou, a boca estava no pau, deu um cabalinho de pau contra o oceano, fundiu o motor. O óleo ficou quente, o diesel, sei lá. Pra que seu motor? Basicamente foi isso. Ficou revocado. Não precisa estar chegando, salva-se. Aconteceu um probleminha com o nosso barco e o nosso passeio, que seria o dia inteiro pelas águas aqui de Port Stiffanus, que teve que ser substituído por uma ida à praia de Pingal Bay. Mas eu acho que não foi uma troca ruim não, hein? Olha como a natureza é perfeita, de um lado a gente tem a Bahia e do outro a gente tem um mar super azul, pessoas praticando o kite sun e aqui essa natureza é belíssima. Tchau! 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 O lugar mais lindo Música Hugs Breath Café Chegamos de novo no Hugsburg A gente só tem que viajar muitas vezes para esse restaurante para descobrir o nome Qual é o nome do restaurante? Hugs Breath Café Qual é o nome? Hugs Breath Café Vamos ver se está certo agora Google Hugs Breath Café E agora a gente sabe que isso aqui é para lavar a mão e não para tomar água Franguinho Um quilo de frango é hambúrguer Já vou cheio de barulho Pelo último dia da nossa viagem aqui para o Port Stephen's A gente vai conhecer agora um portinho bem próximo do centro da cidade É Valeu A gente fica aí, mano Música Bom, depois de 8 anos na Austrália Chegou o dia de desbravar as famosas dunas de Port Stephen's Dessa vez a gente vai a pé Música Estou muito linda, uma miragem Música Música Sensacional Música No último dia já estamos saindo agora da Gumbi A casa já está arrumada E agora vamos ao nosso último destino Música 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 Essa é a praia de Show Bay A mais famosa de Port Stephen's É uma praia bastante extensa Ótima para quem curte fazer uma faroquinha Muita gente adora fazer uma farofa Água tranquila para nadar Música 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 Última comidinha aqui para a Stephens Agora com a Bill, comidinha, vai encerrar Ó, mas é um negócio, gente, tô de olho naquela galera ali, ó Chegamos ao fim da nossa viagem aqui por Port Stephens Em sombra de dúvida, é uma das cidades mais bonitas que a gente visitou aqui em New South Wales Além disso, a cidade conta com várias atividades, então você não vai ficar entediado aqui de jeito nenhum Tem opção para todos os gostos, para os mais corajosos Até para aqueles que não são tão radicais assim como eu Espero que vocês tenham aproveitado tanto quanto a gente E se vocês vierem para cá, por favor, deixe seu like, seu comentário aí, o que vocês acharam E alguma dica dessa cidade maravilhosa